Música Pessoal, eu estou aqui na loja do Tom, olha, mostrando aqui a referência aqui Olha o Tom, muito bacana, oi Tom Aqui a gente já vai falar com o Tom, mostrar a coleção A loja dele fica aqui, olha, do lado aqui do Shopping Total, aqui de esquina, de esquina aqui com o Shopping Total, olha Aqui é o Shopping Total, aqui é a loja do Tom, olha, tem essa Banco 24 Horas aqui É, uma referência, né, do ladinho E nós vamos entrar aqui na loja do Tom aqui, olha Vamos, vamos, né Tom? Olha isso aqui, gente, olha isso aqui arrasando, olha a frente da loja Qual o número da loja aqui? Aqui é... 125? 125, do Shopping Total, 525, do Rodrigo dos Santos Olha, 525, da rua Rodrigo dos Santos, olha isso aqui, gente, para tudo Está show esse casaco, vamos entrar, gente Vamos falar da coleção, Tom? Vamos falar da coleção? Tudo bem, gente? Vem cabelar com o período, é muito bom para revender Muito bom para revender, né Tom? Gente, olha isso aqui, olha isso aqui, gente É um super casaco, né Tom? Olha só, gente, olha isso aqui Lã batida, lã batida? Bem famoso ali, está muito famoso, esse modelo Muito famoso, olha ali atrás, gente Abre um pouquinho aí, Tom, para a gente mostrar aqui por dentro Esse Zipé é muito caro, esse Zipé é bem melhor Zipé também muito caro, o coton está bem caro Olha isso aqui, com o acabamento por dentro Olha, bem confortável Olha o acabamento aqui por dentro, olha isso aqui Olha essa costura Costura, com o acabamento muito bem Muito bom Maravilhosa A qualidade é show, gente, olha Eu estou de perto aqui conferindo, tá? É uma ótima qualidade Aqui é grosso, mas aqui não passa frio, não Você não passa frio com um casaco desse jeito nenhum Aí vai ter várias cores, né Tom? Sim Vai ter vermelho Vamos mostrar o vermelho, Tom? Ah, esse vermelho eu amei Vamos mostrar o vermelho, Tom? O mesmo modelo aqui Vamos mostrar o vermelho, Tom? Esse Esse é outro modelo É outro modelo Gente, olha só, gente Lindo demais Olha esse Pé Tem uns lugares aí que é mais frio também, né Tom? No sul, por exemplo, é bem mais frio do que aqui Aqui em São Paulo, hoje o frio está, quantos graus? Hoje é 11 11 graus 11, mas cedo estava 9 Então, bem frio, né? Pode revender 400 para cima Lindo Pode revender de 400 para cima para revenda Dá para revender, né? Dá para revender 400 para cima, olha só, gente E aqui na loja está quanto, Tom? 170 170, legal? A partir de 3 peças 170 No atacado, a partir de 3 peças Vamos mostrar outro, Tom? Outro que é show aí Lindo, gente Olha, tem bastante cores E os tamanhos, Tom? Tem vários tamanhos? Tem PMG e GG PMG e GG, gente Os casacos estão lindos Lindos demais Olha Olha, muito bom Quem já comprou aqui na loja do Tom Esse é um rosê, claro É um bege, mais ou menos, né, Tom? Muito bom É aquela mesma qualidade, olha, gente Com uns pelinhos aqui Lindo, maravilhoso, gente Maravilhoso E é esse mesmo preço 170 170 170 A partir de 3 peças, gente Olha isso aqui, gente Para o frio que está hoje Lindo demais E ele vai ter várias cores Vai ter PMG e GG, Tom? Sim PMG e GG Vamos ver outro Olha isso aqui E é paca Paca plus sai Nossa, que legal Da G3 a G6 Do G3 ao G6 Esse aqui é G4 Olha só, gente Esse é o G4 Vai ter do G3 até o G6 E várias cores, né? Só sai 140, cara 140 Atacado bem grosso, gente Olha isso aqui Vamos levantar aqui Para mostrar para o público Gente, olha isso aqui, gente Bem quentinho Esse aqui é bem quentinho mesmo Bem quentinho Muito bacana aqui, olha 180 Nossa, muito bacana Esse aqui é cento e isso? 140 Atacado A partir de 3 peças 140 Muito bacana Olha isso aqui, gente Muito bonito também Cheio de... Esse tem capuz? Um capuz Esse tem capuz também Que remove Que remove Legal, legal Muito bacana E vai ter tamanhos, né? Os tamanhos plus Do G3 ao G6 Do G3 ao G6 Sim Agora vamos falar um pouco Da jaquetinha aqui, né, Thor? Dá 50 reais 50 70 70 70 60 Esse aqui é 80 Sim, obrigado 85 Esse aqui é 90 90 Esse aqui é 80 Esse é 80 Esse aqui é cor ecológico, né? Sim, sim Mas é diferenciado aí, tá, pessoal? Bem forrado A qualidade boa Olha isso aqui, olha Tô pegando aqui pra vocês verem A qualidade É muito boa mesmo, olha Com detalhe de zíper Não é aquelas que é imitação, né? É um cor ecológico bom, tá? Porque tem uns aí bem mais frágil, né, Thor? Quem já comprou aqui na loja do Thor Sabe da qualidade Agora é moletom Moletom 40 reais 40 reais Com toquinha Olha, olha Pelinho E aqui? Tem muitos tambas É Franelada Franelada Por dentro Bem quentinho Bem quentinho Legal Aí quanto tá? 40 reais? 40 reais Olha só, gente Esse aqui é de zíper, olha, gente Sim Esse aqui é de zíper, olha Bem fofinho Por dentro também Só 40 reais Tom, e vai ter tamanhos também, né, Tom? Esse aqui é PMG PMG Olha só Olha que lindo, gente Esse mostarda aqui Muito lindo Olha só Fofinho Tá bem quentinho Tem outra cor desse mostarda Ou esse rosê Do mesmo Esse rosê Olha isso aqui, gente Muito famoso Muito É o que? O ursinho panda? Esse aí? Tudo são 40 Olha isso aqui Bonito, gente Esse cor muito lindo Muito bonito Qualquer uma dessa 40 Vai ter tamanhos PMG PMG, certo E os coletes agora, né? Agora vamos colete Colete Esse aqui é pro size também Pro size G1 a G4 G1 a G4 Dupla face E esse aqui dupla face, gente Quanto tom esse? Esse aqui é 42, tá ligado? 42 no atacado A partir de 3 peças, né, Tom? Olha isso aqui, gente Muito bom A partir de 3 peças só, olha Pra quem revende aí Dá pra revender a quanto? A mais de 80 Um colete desse, não dá? Isso é muito bom 80 que é essa, né? Pra revender, né? Dá pra revender a 80 Muito legal Ou até mais um pouquinho Dependendo da região aí, gente Pra vocês que revendem Vale muito a pena Vários modelos aqui Esse aqui, Tom Essa aqui Vamos mostrar essa aqui de novo, Tom Que eu amei essa daí Achei tão bonita Muito fofa, gente Muito fofa Amei Tá muito bonita Tá Tá muito legal aqui Tem a lingerie também, né? Sim Olha, gente Aqui está o contato do Tom O WhatsApp, tá? Ele faz envio pelo correio Tem Instagram, né? Sim Isso aí é legal, gente Aí tem mais modelosinho aqui, olha De lingerie Esse tudo dos 18 reais, Tom? Tudo de 18 reais, olha Esse daqui que é mais básico E esse que eu fiz mostrar Esse porque ele É aqueles que não marca, olha Tanta calcinha Tanta calcinha Olha só atrás, gente Como Como sutiã Não marca, né? Na blusa também Muito legal Olha, muito legal Só 18 reais um atacado O atacado da lingerie também É a partir de 3 peças, né, Tom? Lingerie a partir de 6 peças 6 peças o atacado É 6 peças a partir O lingerie a partir de 6, tá? E dos casacos E dos casacos A partir de 3 Olha isso aqui Legal, gente Muito bacana Olha que calcinha Tá lindo, lindo A lingerie tá linda Lindo demais Quando acabar a coleção aqui De inverno Vai vir Biquinis, né, Tom? Sim Vai vir biquinis Vai vir biquinis Para vender biquinis em setembro Gente, eu vou finalizar aqui Mostrando os casacos aqui Lindo, maravilhoso Que eu amei Esse casaco aqui Está show Lindo Que a gente já passou o preço Para vocês ali Olha esse branco Muito, muito bom Muito bonito Já passamos o preço Para vocês ali E os tamanhos Lindo demais, gente Olha isso aqui Tá? 180 170 Atacado No atacado 170 E a bolsa aqui na loja 180 180 Você faz correio, né, Tom? Faço A partir de quantas peças? A partir de 3 peças A partir de 3 casaquinhos aí, gente Já faz correio Envia para qualquer parte do Brasil Aí para vocês Tá certo Ok? Só vim aqui na loja Vem conferir Vem conferir Olha aí Aí Isso aí, Tom Muito legal Muito bacana, gente A loja aqui está show, gente A loja do Tom E ele é muito simpático aqui O atendimento é ótimo, tá? Eu vou finalizar por aqui hoje Se inscreva aí no canal Vocês que não são inscritos Vão deixando uma curtida aí Para estar me ajudando Na divulgação do canal Eu vou ficar por aqui hoje Com tchau, tchau Um beijo, beijo Legal, gente Tchau, tchau